Na reflexão anterior, eu comentei sobre a importância de agirmos como Jesus agia, fazendo o bem sempre que lhe era possível, executando o poder que ele tinha para salvar as pessoas, para ajudar as pessoas que não tinham outro recurso a não ser o poder dele e que, dessa forma, devemos agir nós. O poder que temos, as capacidades que temos, os dons que temos, tem que estar a serviço de socorrer o nosso próximo, a pessoa que está ao alcance da nossa ação, para que todas as pessoas possam viver uma vida feliz, alegre, digna, à medida do possível para cada pessoa. E agora eu quero desafiar você a aprofundar um pouquinho mais sobre esse texto narrado no capítulo 5º de Marcos. Eu quero pedir para você observar algumas questões. Na tradução que eu li, não está escrito que Jesus expulsou demônios. Está escrito que Jesus expulsou espíritos imundos. Eu sugiro que você faça uma pesquisa e veja se há diferença entre esses dois termos. Eu sugiro que você pesquise um pouquinho e se pergunte se essa descrição ainda seria usada hoje ou se era uma descrição limitada aos conhecimentos da época. Eu não estou convidando você a duvidar do texto sagrado. Eu estou convidando você a procurar compreendê-lo cada vez melhor, a usar os conhecimentos que toda a humanidade tem acumulado para aperfeiçoar e crescer no conhecimento do Evangelho. A segunda questão que eu quero trazer para você refletir. Observe bem o texto. Parece que na ótica de Marcos, aquela pessoa que estava possuída por espíritos imundos havia perdido o limite entre o que era ela e o que serão esses espíritos imundos. Porque, olha, quando ela se aproxima de Jesus, ela diz o que há entre mim e ti. E lá na frente, é informado que esses espíritos imundos não são um, mas são muitos. Mas quando o homem se aproxima e pede para que Jesus não o torture, ele usa o singular. Será que essa pessoa, será que o que estava acontecendo com essa pessoa não era tão grave que ela havia até perdido o senso de si mesma? Que ela já não mais sabia quem ela era de verdade? Eu quero sugerir que o grande problema dessa pessoa era uma total confusão sobre si mesma. Se era um ser humano, se era um animal. Se era um ser humano íntegro ou um ser humano despedaçado por alguma coisa que o tornava semelhante a um animal. A uma fera que assustava e que precisava ser presa, agrelhada. O maior milagre não foi Jesus expulsar espíritos imundos. O maior milagre foi Jesus ter restaurado uma personalidade fragmentada. Uma personalidade não humana. Uma personalidade que era menos do que ela deveria ser. Imagem e semelhança do Criador. Que a gente seja sempre atento para compreender a realidade à nossa volta. E agir segundo os dons que Deus nos deu. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.